Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueçam do nosso sorteio dia 13. Também quero pedir aos meus queridos e amados seguidores que visite o nosso novo canal Tudo é fé, tudo é crença com Ivete Freitas. Lá você também vai aprender novas magias e novas orações diversificada. Assim você está me ajudando a cumprir a minha missão e está aprendendo novas magias e novas orações. Tá bom, meu bem? Olha, hoje eu vou ensinar pra você uma oração. É que os nossos tataravós, lá dos antigos mesmo, rezavam, principalmente as tataravós, elas rezavam essa oração da forma que eu vou te ensinar. Quando era abandonada pelos seus companheiros, seus esposos. Toda mulher que estava sofrendo por amor fazia essa oração da forma que eu vou te ensinar. Não tem essa oração da forma que eu vou te ensinar em lugar nenhum. Então um dos meus mentors mandou que eu gravasse pra você que está sofrendo por amor. Pra você que já não sabe mais o que você faz pra trazer o seu amado ou a sua amada de volta. Então, meu bem, tem que fazer com fé e pensamento positivo. Tem que fazer a oração, você tem que mentalizar, fazer o seu pedido mentalmente. Forma na sua mente a forma que você quer que o seu amado ou sua amada volta pra você. Então, aí sim, você, com esse quadro na sua mente, você faz a oração e agradece. É dessa forma que a espiritualidade atende os nossos pedidos, realiza os nossos desejos. Porque a gente já criou na nossa mente. E se está na nossa mente, então está no mundo espiritual. É só realizar na terra. Já está feito. Tá bom, meu bem? Então, é muito fácil. Não tem dificuldade nenhuma. Você vai fazer essa oração nove dias seguidos, da forma que eu vou ensinar você. Cada dia que você rezar, você reza nove vezes. Então, você vai rezar por nove dias. Consegue entender? Pronto. Depois que você receber a graça, então aí, você vai dar continuação na oração. Que você vai rezar agora, só a metade. Nove vezes por dia, nove dias seguidos. Pronto. Recebeu a graça, então vai rezar nove dias seguidos, nove vezes por dia. Terminando a oração. Que é a oração da salve, rainha. Então, eu vou ensinar pra você. E você vai fazer da forma que eu ensino. Só não deve fazer quem realmente não quiser trazer o seu amor de volta. Mas se você quiser, então, meu bem, faça com fé e pensamento positivo. Faça oração comigo. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida e doçura, esperança nossa, salve. A vós brandamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e choramos neste vale de lágrimas. Eis, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Conseguiu entender? Vou explicar de novo. Você vai rezar nove vezes por dia essa oração até aqui. Nove vezes por dia. Durante nove dias. Pronto, fez e recebeu a graça. Foi atendido o seu pedido. Então, aí você vai voltar e vai continuar a oração. Essa oração você vai continuar depois que você fizer a novena. Então, a continuação, depois do pedido realizado, do desejo realizado é Pois é, você fez a oração? Então, a primeira parte da oração, nove vezes por dia, os nove dias. Pronto. Recebeu a graça que foi buscar o seu pedido atendido, o seu desejo realizado, aí você vai continuar essa parte onde parou na primeira etapa. Aí você vai rezar nove vezes por dia durante nove dias. Pronto. Aí encerra-se a novena. Você não tem noção da fortaleza dessa oração. O mistério que existe dentro dessa oração rezada dessa forma. Tá bom, meu bem? Agora, fazendo com o pensamento positivo e fé. E já agradecendo. Sempre agradece com antecedência. É assim que a espiritualidade agradece. É muito bom que você compartilhe essa oração porque não existe ela em lugar nenhum. Então, compartilha para ajudar pessoas que necessitam e pessoas que também sofrem por amor. Compartilhe que você também vai estar sendo grata à espiritualidade. Agora, eu vou ensinar uma magia para você, porque nós temos que inteirar os dez minutos. Tá bom, meu bem? Você vai pegar um coco da Bahia, desses que já é seco. Aí você vai tirar a água daquele coco, vai escrever nove vezes o nome do seu amor, do seu amado ou amada, numa folha sem linha. Escreve nove vezes, dobra bem dobradinho, se possível também nove vezes, e enfia dentro desse coco. Consegue entender? Você vai tirar a água do coco, presta atenção. Tira a água do coco e coloca o nome do seu amado ou amada, escrito num papel, nove vezes, com nove dobrinhas, enfia dentro do coco. A água do coco pode beber normal, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, você também pode fazer essa novena da oração juntamente com essa magia. E tudo vai ficar mais forte. Você vai pegar, se tiver jeito, você põe um pouco de açúcar com canela dentro do coco. Também. Ah, não tem jeito, Ivete, de pôr açúcar com canela. Então, faz um água doce de açúcar e canela e põe dentro do coco. Tá bom, meu bem? Do lado do coco, ou em cima do coco, você vai acender uma vela branca, oferecendo para a Virgem Maria, com o nome dele, com o nome dele escrito três vezes, do pé para a ponta. Da base da vela para o pavio. O nome do amado ou da amada. Se você conseguir colar esse coco, essa vela em cima do coco, vai ser ótimo. Mas se você não conseguir, não tem problema nenhum. Põe a vela acesa ali do lado. E fortalece, reativa essa magia do coco durante a novena. São sete, são nove dias seguidos. Consegue entender? Quando for para você agradecer, que é continuar a oração, então não tem necessidade de você fazer a magia do coco. Tá bom, meu bem? Quanto ao coco, você, depois dos nove dias, você pode pôr no pé de uma árvore afastada da cidade. Tá bom, meu bem? Também, se você quiser fazer essa magia, só a magia em si, é ótimo também. Tudo fé, pensamento positivo. Mentaliza e agradece. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos.